Fala galera, o que quer saber é o que é a pessoa? Deixa eu ver se eu sou mais aqui com a da tela Olha Bem bem Ó Bora A gente já entrou aqui Tchau, tchau. Deixa eu bora, porque eu tenho que fazer aqui na data, ó. Ah, acabei de perceber que perdi uma letra tão tarde. Porque perdi uma luta da nada, hein, com uma humana. Ah, não, 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 bora, galera. Vamos caminhar já, é, 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 é. Ai, tomei. Uh! 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 Vou deixar aqui galera Vou pegar a panela galera Lembra que eu estou fazendo pacifista? Mas se eu não me engano Tem como você fazer o pacifista Mas mesmo no pacifista Você tem que lutar contra o Asgard Isso é ruim demais Aí a gente fez a Omega Flower De vez em... Mãe 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 Eu não estou listcito O que é que eu vou fazer a gente dessa coisa? Usando as gores Já sei lá, não sei meu amigo Não preciso da tua ajuda Uhmm Que amor É um� Eu vou quem E vou quem É Farta 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 Hora Nao... Não! Ai! Ai, que bom! Da, da, da minha vida! Isso, isso vai. lá há! Eu sou os dedos! Não, 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 não! Agora eu vou pegar a planinha. Olha lá, olha! Duas peças, entendeu? E eu acho que eu vou pegar a planinha. Vamos lá, esquerda, primeiro. O que é isso? Agora nós vamos aqui cair. Não tem que sair, velho. 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 O raquearista está vendo a música de ar tudo. Oh, não. Oh, não. Não tem que sair, velho. Oh, não tem que sair, velho. Oh, não tem que sair, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não tem que sair, 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 velho. Não tem que sair. Não tem que sair, velho. Não tem que sair, velho. Não tem que sair. Não tem que sair, velho. Não tem que sair, velho. Não tem que sair. No, velho. Ixi, velho. Ih, velho. Bora, beira! Caramba, que é boa que eu sou de sessão aí. Sabe qual que é só pra fazer brincadeira? Não, não é essa do que eu vou fazer com a boca. Se for outra pessoa, desculpa, eu tô conhecendo o que eu vou fazer. Aí, chegamos. Ora, ora. Parece que eu ganhei doido. Eu não sei se eu tava fazendo o meu doutor. Eu não sei se eu tô fazendo o meu doutor. Eu não sei se eu tô fazendo o meu doutor. Eu não sei se eu tô fazendo o meu doutor. Aí, pauzinho. Assim, eu só pedi, eu só pedi. Vocês não pediam o meu culinário antes? Não sei se eu tenho que gravar bem, na cidade. Se eu não esqueço! Não, não é essa! Não, não é essa, hein. Papam, peixe! Eu não tenho nada. E aí 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 É de um... Né? Esquerda Tá Tá bom Cadê o que? Cadê o que? Cadê o que? Não Piso 2 Dereito Cochane 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 quente são 30 maladas Caralho de vez do que? Quente 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 É uma absorção Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que bicha é esse? Onde? Merda Foi aquela? Já tá zoando hein Onde? A única zoaria que eu não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tô mudando, eu... 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 Eu mudei. Foi isso que eu fiz. Maldição! Parece que foi derrotado novamente. Entendi. Como os seus argentinos estão interrompendo uma bicicleta. Eu não vou avançar só ele depois de recuperar corrente. Ela, ela é ru Rather... Isso é muito louco para a cor muquinha. É bom chegar... Beleza... Uau! Um caminho que nem estava aqui! Uau! Tudo bem! Hum! Percebi que você viu pelo quieta! Elas gordas! O rei é um cara bem legal! Sua alarma! Você é meu local! Deveitar dois! Deveitar um! Que... Deve ter que chelar! Não, porra! Puta... Percebi para mexer! Deu... Espera, é o que eu falo com as dentes. Vamos andar... Rosca... rosquinha de aranha. Meu Deus! É muito caro, hein? Eu já venho aqui. Eu não queria ver mais. 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 Agora estou quebrado. Que bicha feia! Talão, senhora! Um balucho! Chamada Mufat! E também se pita logo! Que nada! Tá pequeno! Tô bem pequeno! Tchau! 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 Ainda que ele vai dar pra você! Sai do meu bem! É, tá borrota! Sai da minha frente! Que isso homem! Tá sentando brimba de filhagem! Aaaaaaah... Fumando? Fumando? Fumando... As還inhamos! Ele vai ficar aqui... Aaaaaah... Aaaaaah! Aprender na mir... ...e strategic não se você for. É umainka que você burra! E o que você por, não? E... Aaaaa! E aí Olha lá, beijo Oooo! Não, vem com a nossa equipe Vem aqui nós Vem aqui 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 Deus, aprende como ganhar deles. Faz o meu melhor. Eu não vou citar. Esse carinha talvez seja, mas quando você escolheu o fogão, o fogão, o rincão, sai da minha festa. Vou deixar ele com biba. Carga de biba, eu ganho. Eu preciso não. Se eu chegar perto, eu preciso não. Não, não. É humano? Eu te amo, meu Deus. Eu te amo. 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 Não posso dizer que você está aqui atrás. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou chegar perto do bicho. Moleque. Oi, moleque. Oi, Yoko. Oi, Yoko, meu. Aí, véi, sou mestre. Tava montadinho. Um joguinho. Tava montadinho. E que Biela Scraft faz? Caga com o jogo. Olha que maravilha. Biela Scraft tem que ter gente. Bem, bem. Bem, bem. Filho do pai. Ele é filho do pai. Filho do pai. Pepe. Ele é filho do pai. Alan Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só foi nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 A gente tá chovendo já. A gente vai precisar ficar aqui pra lá. A gente vai ficar aqui pra lá. Você quer ver o negócio rapidinho? Não tem. Eu aceito, mano. É pão duro, eu odeio ranhas. Vai! Não tem. Bananá. Eu acho que eu acho que é muito bom, mas eu não sei o que é isso, eu não sei, 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 eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uhuuu Gameplay que é Fischi-Cann 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 Que boa É Fischi-Cann Vamos embora A primeira Gameplay que é um Fischi-Cann O que é isso que é A primeira Gameplay O que é isso que é? É um coto mesmo É um coto mesmo O que é isso que é? O que é isso? O que é isso? Fischi-Cann Fischi-Cann O que é isso? Boa! Oh, é bem, é, 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 Pai de ser cego, ouviu? É, você mesmo que eu tô apontando. É. É, eu sei lá. É, eu sei lá. É, eu sei lá.